A DroneVisual é a maior escola de drones do Brasil. Possuímos os melhores e mais completos cursos profissionalizantes, voltado a empresas e profissionais que desejam entrar nesse mercado. Possuímos diversos cursos, desde o básico até o profissional, com foco na operação do drone, conhecimento do software e toda a tecnologia embarcada. Para quem deseja atuar nas áreas de engenharia, topografia ou construção, possuímos o curso de mapeamento aéreo com drones, onde serão aplicados os fundamentos da aerofotogrametria e geoprocessamento, possibilitando a geração de diversos produtos digitais para análise, como MDS, MDT, curvas de nível, entre outros. E o nosso curso específico para empreendedores que desejam iniciar no mercado de drone e explorar todas as oportunidades desse negócio. Adquiro conhecimento de equipamentos, softwares, valores de investimento, precificação, legislação e muito mais. As aulas são ministradas em campo de treinamento próprio, com instrutores extremamente qualificados e hospedagem inclusa. Possuímos também a melhor loja de drones com diversos equipamentos para sua necessidade, e consultores qualificados para atendê-lo na escolha de seu equipamento. Não perca essa oportunidade, a tecnologia dos drones está em crescente desenvolvimento. As estimativas são que até 2025, os drones geram impacto na economia de mais de 5 bilhões apenas nos Estados Unidos. As aplicações são inúmeras e estão sendo usadas por empresas e profissionais das mais diversas áreas, como inspeção, construção, segurança, monitoramento, aerofotogrametria, publicidade e muito mais, trazendo agilidade, produtividade e redução de custos. Conheça a nossa loja, entre em contato conosco e garanta a sua vaga.